No 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o Papa Francisco presidiu a missa com a presença de fiéis no altar principal da Basílica de São Pedro e conferiu o ministério sacerdotal a nove diáconos da Diocese de Roma. Em sua humilhia, o Papa exortou os sacerdotes a gastarem tempo ouvindo e consolando e a serem dispensadores do perdão de Deus, que nunca se cansa de perdoar. Ressaltou que é isso que o Senhor espera, que sejam pastores do povo de Deus, que caminhem junto com os fiéis. E recordou que na linguagem do passado se falava de uma certa carreira eclesiástica, que não tinha o mesmo sentido que hoje. Esta não é uma carreira, é um serviço, como aquele que Deus fez ao seu povo. Tem traços, tem um estilo que devem seguir, de proximidade, compaixão e ternura. Este é o estilo de Deus, afirmou. O pontífice ensinou que existem quatro tipos de proximidade que os padres devem cultivar. A primeira é com Deus, que acontece através da oração, nos sacramentos e na missa, e sublinhou a importância de falar com o Senhor e estar perto dele, pois um sacerdote que não reza, lentamente apaga o fogo do Espírito em seu interior. Em seguida, disse da proximidade com o bispo e também com outros sacerdotes, e destacou a importância de promoverem a unidade e a nunca falarem pelas costas, nunca fazerem fofocas. Por fim, Francisco pediu aos novos padres para que sejam próximos do povo de Deus e para que não se esqueçam de onde vieram, da simplicidade da sua família e comunidade, e exortou, sejam sacerdotes do povo, não clérigos de Estado. O Santo Padre alertou que o diabo entra pelos bolsos e que é preciso ser pobre, que ama o pobre, e não para viverem como exploradores, pois quando um padre passa a ser empresário, perde a proximidade do povo, perde aquela pobreza que o torna semelhante a Cristo, pobre e crucificado, e torna-se somente um empreendedor, deixa de ser servo, e concluiu, não tenham medo, se tiverem um estilo de Deus, tudo irá bem. Após a celebração da missa, o Papa se dirigiu à janela do Palácio Apostólico para a oração do Regina Cieli com os fiéis reunidos na Praça de São Pedro. Em sua reflexão do Evangelho Dominical, Francisco destacou a figura de Jesus Bom Pastor, disse que o amor de Cristo não é seletivo, abraça a todos, e que a Igreja é chamada a levar em frente esta missão. Ao final da oração mariana, o pontífice apresentou suas intenções. Disse estar muito triste com a tragédia que mais uma vez aconteceu no mar Mediterrâneo nos últimos dias. 130 migrantes morreram no mar. O Santo Padre disse que são pessoas, são vidas humanas, que durante dois dias inteiros imploraram em vão por ajuda e não foram atendidos. Francisco disse que todos devemos nos interrogar sobre esta enésima tragédia e afirmou que isso causa vergonha. E pediu orações por esses irmãos e irmãs e por muitos que continuam morrendo nessas viagens dramáticas. E completou, devemos orar também por aqueles que podem ajudar, mas preferem ignorar. Oremos em silêncio por eles. O Papa ainda pediu orações pelas 82 vítimas do incêndio de um hospital para pacientes de covid em Bagdá. E também expressou sua proximidade à população das ilhas de São Vicente e Granadinas, onde uma erupção vulcânica está provocando danos e transtornos. Por fim, Francisco recordou a beatificação de dez mártires da Guatemala, que aconteceu na última semana. E ao relembrar o dia mundial de oração pelas vocações, agradeceu ao Senhor, porque continua a suscitar na igreja pessoas que por amor a Ele se consagram ao anúncio do Evangelho e ao serviço dos irmãos. E completou, pedimos ao Senhor que envie bons operários para trabalhar em seu campo e a multiplicar as vocações à vida consagrada. Obrigado. 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 Obrigado.